Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, eu achei uma vila do lado do meu negócio, galera. Vocês não tem noção. Tava bem do lado. E adivinha? Eu fiz uma gravação breve e deu um... Ficou uma bosta o vídeo. E eu resolvi falar assim, Rian, vamos fazer um teste? E hoje eu tô gravando aqui com o meu irmãozinho, Rian Barella. Pode aparecer aí? Pode falar, Rian. Oi. 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 E hoje eu vou fazer um vídeo com certeza mais do que épico. Ai, que fio da mãe. Com certeza mais do que... Ah, pode parar, Rian. Fala alguma coisa, Rian. O que você acha do vídeo? Eu não vi o primeiro episódio, Rian. Mentira, você viu sim. Eu vi um pedacinho. Você não assistiu o meu vídeo, Rian? Não assistiu. Galera, já volto. Galera, eu tive que matar um rianzinho ali rapidão. Ó, Tô zoeira. Eu só te coloquei em primeira pessoa aqui. E um creeper explodiu aqui. Infelizmente, o village que tava perto dele não sobreviveu. Continuando aqui o vídeo. Vamos lá, rapidão. Hoje eu quero fazer um vídeo, segundo vídeo. E eu quero mudar. Eu fiz uma casa. Eu vou lá mostrar pra vocês. Rian, seu inventário tá vazio? Eu só tô numa linha. Doas mãos. Vem cá, Rian, por gentileza. Eu vou usar... Eu uso o fluido. Vocês têm uma noção, galera. Onde eu tava... Sabe como que eu descobri? Essa negócio aqui, galera. Você lembra disso aqui, ó? Essa torrezinha. Eu não sei se eu fiz a torre na hora. Não sei o que era. Não sei o que era. Era bem de frente. Eu era muito burro. Era só olhar pra frente. Só olhar pra frente. Tá vendo? Ali é a minha casa. Eu fiz uma ovelhinha. Ou fiz uma ovelhinha, não. Fiz ovelhas. Fiz um local muito interessante aqui. E eu quero que o Rian... Rian, vem cá. Eu quero que você seja feliz. E pega esses ferros que tem aqui. E essa bota. Ó, feliz é o problema de felicidade. É a passada lá de uma caverna. Que é um músculo de noite. Que é a fiquinha da mesa, tá? Tá. Enfim. É... Se você quiser colocar um fone... Não, tá bem? Ó, é... Vamos pegar tudo que tem aqui. Eu vou pegar até o meu spawn. Minha... Minha... Minha fornalha. Você pode quebrar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quero que você quebra esse baú. Esse baú você pode quebrar. E esse baú aqui... Eu vou ter que... Eu vou ter que deixar algumas coisas aqui. Por enquanto. Por hora. Debaixo pode quebrar. Você pode pegar pra você os itens. Não deixe eu pegar os itens. Pelo amor de Deus. Que eu quero pegar as madeiras que tem aqui. Pode quebrar já, né? É, os dois baús de baixo. Ele vai quebrar direto, né? Não. Meu Deus! Tá, pode ir. É... Eu tô com algumas coisas muito aleatórias aqui, galera. É... Tem um ferro aqui dentro... Nessa outro baú de rio. Pode pegar essas coisas aqui. Pode pegar. É... Se tiver pedra, né? Tem pedra? Tem slab de pedra. Tem slab... Deixa eu pegar meus diamantes. Só pra ter certeza que a pessoa não vai pegar meus diamantes. Porque... Rinha é safado, né? Você é rinha, né? É... É... Slab de pedra? Tem muito slab. Tem quantas pedras? Sem feito. Zero. Putz, a gente vai ter que... Eu tenho 40 slab aqui no meu inventário ainda. A gente vai ter que pegar muita pedra. Eu vou fazer uma casa hoje. E eu não vou fazer no criativo. Olha só que legal. Olha aqui atrás. Olha pra trás. Calma aí, eu tô deixando algumas coisas aqui que eu não vou usar. Eu peguei essa maçã dourada no local que... O que? Esse aqui. Ah, tá. Olha aqui. Você não olhou? Olhei, tô olhando. Ah, que legal. Que fofinho. Gravei você. Eu vou fazer aqui uma... Vou fazer... Eu vou fazer madeira. Vou fazer toda essa madeira aqui. Eu não vou... Não, não, não. Deixa vinte. Deixa vinte. Deixa vinte. E eu vou fazer... Ahn... É... Essa madeira aqui. É... Eu vou fazer... Eu vou deixar... Vinte e dois também. Eu acho interessante dessa quantidade. Tá bom. Rian, tem como você pegar árvore? Tá vendo todas essas árvores aqui em volta? Pode pegar... É... Eu vou... Eu vou... Faz uma... Um... Eu acho que tem umas madeira aqui ainda. Não, não tem. Você foi tirar os gráficos que a fechada que tava lavando aqui. Rian, tem um pouquinho de madeira aqui. Dentro desse baú pra você pegar... Fazer um machado de ferro e pegar o máximo de madeira possível. Machado de ferro? Isso. Machado de ferro. Vou pegar o máximo de pedra possível. Eu caindo do negócio. Eu vou pegar o máximo de pedra possível com essa picareta de... Pode ir pegando, Rian. Pode ir pegando. Tá, tá com a bonita, velho. Galera, eu vou dar um cortezinho aqui e já voltamos. Ai, eu achei outro lugar. Voltando aqui, galera. Eu agora vou construir uma casa, tá ligado? É uma casa de qualidade, tá ligado? Rian, você só pegou... Oito... Oito madeiras de eucalipto, cara. É que eu tava fazendo negócio... Eu peguei só 57 de madeira. Eu só peguei pouca pedra também. Aí eu peguei mais... Andesito. Por que você pega essas coisas ainda, menino? Pra que serve? É porque na textura do meu Minecraft, Andesito parece uma... 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 Uma coisa muito... Uma cor muito bonita, ó. Nossa, pra mim parece uma coisa horrorosa. Ei, qual é? Pra mim parece um... Parece rachadura da Afto. Rian, conta quantos que tem aqui. Um, dois, três, quatro... Seis, sete, oito. Oito com essa daqui onde eu tô, né? Mas você tá contando... Desde aqui de cima, dessas duas aí? Não dá pra contar essas duas, mas tá bom. Obrigado. Tira dois. Não, não. É pra contar... Seis. Não. Rian. Seis. Um, dois. Aqui você fez três. Quatro. Ou é bom a gente ter gato, porque... Quatro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô. Ah, você tá gravando. Tô. Eu acho que é melhor a gente pegar... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, né? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez? Seis mais seis, doze, caramba. O filho já tá gravando. Um, dois. Eu vou fazer uma casa grande, porque eu... Aqui, ó. Tá vendo? Uma casinha grande, bacana. Sem ter preocupação. Caraca, essa era que eu fiz certinho. Que que eu abri? Ah, eu apertei pra não jogar. Alguém clica e pra não jogar ainda? Hã? Alguém aperta pra não jogar ainda? Aí. Tá bacana. Ó, esse local todo aí vai ser minha casa. Só... É... E eu vou fazer a casa aqui, né, galera? Pra fazer uma casa muito interessante. Então, galera, o Rian teve que sair aqui. Eu também já tô pra sair também. E eu tenho que pegar mais material. Eu peguei muito pouco. Meu Deus do céu. E eu vou pegar bastante. Eu vou pegar bastante material. Ai, por que tem um ferro voando aqui? Oito ferro voando aqui. O que que aconteceu com os ferrinhos aqui? Mas tá bem. Tem oito ferros voando. Vocês viram aquilo ali? Tem um local de corais, né? Olha só que legal, galera. Deixa eu sair da água antes que aparece um afogado. É, galera. É só um minutinho. Então, galera. É... E eu vou ficar no vídeo por aqui. Pra poder falar pra vocês. Ai, outra coisa. Eu peguei cinco... Eu peguei cinco... Achei cinco diamantes no primeiro vídeo. Só que eu acabei não mostrando, infelizmente. Desculpa aí pelo vacilo. Mas aí eu vou fazer uma casa. Vou tentar fazer uma casa mais bonita. Não vou fazer só isso, não. Mas espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no meu canal. Compartem suas redes sociais. Deixem seu like. Fui, galera. Tchau!